O vestido não tá na sua cara. Jesus, não me prega na cruz. É o vestido de coiva da Beatrice. Gente, isso é perfeito. Era tudo que eu precisava pra melar esse casamento. Vai, vai, vai. Era um delitozinho na cozinha, mas já olhou a pena, né? Quero ver essa francesinha metida besta a casar com meu pai agora. Minha amiga, como você é mal. Débora, você é perfeita, perfeita. Eu sei, eu sei, eu sei, não. Oi, Luana. Ih, Angelina, que bom que você veio. Ah, que bom que vocês me chamaram, né? Pô, tava sem saco nenhum de voltar pra casa. E aí, qual a avó? Vem comigo que você vai ter. Será que isso não vai dar problema não, hein? Claro que não, Angelina. Vai, deixa a tua marca. Diz a que veio. Puxa aventura, garota. Vai! Ai, que hora? Eu tô morrendo de pena, do bodão. Ai, tadinho. Dá muita dó mesmo. Ai, pior é que eu não sei o que fazer pra ele desistir dessa ideia maluca de ir pra Áustria comigo. Ah, ele alouqueceu. O Gisele tá surtado. Surtado ele sempre foi, né? Pior é que eu já viajo amanhã. Ai, eu vou me sentir super mal de deixar ele aqui, deprimido desse jeito. Ai, mas Gisele, pior é que eu nem sei o que aconteceu ele te dá, sabe? Sei lá, tenta fazer alguma coisa que faça bem pra vocês dois, que deixa ele contentinho, sabe? Não, que não tenha nada a ver com essa viagem, pelo amor de Deus. Nossa, Chiara, você acabou de me dar uma ideia muito boa. Pronto, né, galera? Já chega, já não tem nem mais onde pichar. Ai, claro que tem, Angelina, sempre tem. Oh, 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 oh! Gente, todo mundo parado aí, hein? Surgiu. Eu me comprometi a apagar a pintura do muro e os seguranças concordarem em não chamar a polícia. Ainda bem que eles foram compreensivos, né? Só me resta agradecer a você, irmã, e é claro, ajudar a arcar com os prejuízos. Tudo bem. Agora vocês vão me dar licença, eu tenho que levar essa mocinha pra casa e chegando lá nós vamos ter uma conversa bem séria, viu? Vamos, Luana. Mais uma vez, obrigado, Armando. Obrigado você. Fiquei de olho lá, hein? Que eu fico de olho cá. Tá com ele. Até mais. Boa sorte. Quer dizer que a coisinha virou trombadinha aí? Vai te catar, Débora. Não fale assim que eu sou irmã, Angelina. A Débora também não tinha nada que provocar. Gente, eu não ia deixar barato, que isso? Irmãzinha, deixa eu te falar uma coisa. Pichar muro ficou um pouquinho fora de moda, tá? Ou você se achou super radical, assim, uhul, tô pichando. Que coisa infantil. Daqui a pouco você tá o quê? Passando trote? Vou sair, tá? Negativo. Você está de castigo. Que? Isso mesmo que você ouviu. Está de castigo. Essa noite você não sai dessa casa. Ai, que delícia! Tomar um banho quentinho, sabe? Botar uma roupa linda. Ir pro shopping com o meu namorado, com os meus amigos. Você quer ir, coisinha? Ai, desculpa. Eu esqueci que você tá de castigo. Bom, eu estou indo, tá? Quando você acabar, você desliga a televisão, senão gasta energia e vai pro quarto dormir, porque está na hora de criança mal criada ir pra cama. Beijo! Oi, amor. O que você é? Oi. Eu tô aqui queimando a mufa, tentando pensar em outra forma de ganhar dinheiro na Áustria, porque eu fiquei bem perigoso, né? Vai que eu casa desse mundo teleférico? Mas, Botinho, será que não dá pra você esquecer isso só um pouquinho, não? Porque hoje quem tem surpresa pra você sou eu. Surpresa? É. Já sei, já sei. Quer dizer, então, é uma passagem pra Viena. Não, mas eu te prometo que vai ser uma coisa muito mais divertida do que isso. Ah, é? Olha aqui. Calma aí, calma aí. Isso aqui são dois ingressos... Pro show dos carnívoros que vai rolar hoje lá no cataclismo. Caraca, amor, eu tava amarradão pra esse show, cara. Eu sei, você vai comigo hoje. Oi, tá vendo? Tá vendo como eu não posso falar de você? Eu não posso falar de você, amor. Eu tenho que ficar perto de você porque você é a mulher da minha vida. É uma mulher que eu amo, entendeu? Alô. Oi, Angelina. Luana. Oi, Luana, tudo bem? Comigo tá sempre tudo bem, meninona. Vem cá. Já consegui escapar lá do meu pai e tô aqui no shopping. Cola aqui. Cara, não vai dar. O Félix me botou de castigo. Jura? Você vai obedecer? Tá maluca? Ué, tem jeito? Garota, se arruma e vem pra cá. Vamos curtir uma balada. Quem sabe é que você tem razão. Eu que não vou ficar em casa aqui. Eu vou fugir desse castigo. Que cidade. Eu vou fugir desse castigo. Eu vou fugir desse castigo.